Então, existem em nós presenças espirituais perturbadoras, porque vivemos no universo Einstein, ondas, mentes, vibrações, e sintonizamos através da qualidade nuclear da onda em que nós emitimos a lei das afinidades. Como somos espíritos imperfeitos, ainda estamos na sintonia com espíritos vulgares, perturbadores, perturbados, e podemos ascender na escala da evolução, separando-nos deles pelos tons vibratórios, e para isso não necessitamos de nada externo, por isso o espiritismo não aceita nenhuma atividade externa, a não ser o passe, que é uma transmissão energética, é a bioenergia, a água magnetizada, e ela tem a sua própria terapia, uma terapia psicológica, a transformação moral do indivíduo para melhor, a paciência, como diz o codificador, a prática do bem, porque os espíritos maus não são persistentes, eles são devastadores, mas são atrasados, e a lição de amor de Jesus é de ternura, é de compaixão, é de misericórdia. Durante 40 anos, eu estive acompanhado de um espírito que eu chamava o Máscara de Ferro, ele me apareceu quando eu tinha 8 anos de idade, e eu coloquei o nome Máscara de Ferro por causa de uma película cinematográfica que eu assisti na juventude, a respeito de um prisioneiro da ilha Diff, uma peça de teatro que foi levada ao cinema, e foi clássica no século XVIII. Então, o semblante dele era Petreu. E ele me dizia, eu vou te matar. E eu achava graça, era assim, que interessante. Eu até lhe agradeço, porque você é morto, né? E se você me matar, ótimo, porque eu vou para aí e vou cobrar. Claro, nós vamos negociar, trocar figurinhas. Durante 40 anos, esse espírito esteve ao meu lado, eu considero um benfeitor. Porque graças a ele, eu dei uma melhorada no procedimento. Quando eu tinha a tentação de proceder mal, ele me aparecia e dizia, isso que você espera, não é? Tchau, belo. E mudava de atitude, e ele perdia o jogo. Até um dia que ele me disse, eu te detesto, eu te perdoo, mas tu não me convenceste, tu me venceste pela paciência. E eu vou deixar-te um período. Eu achei tão estranho. No dia seguinte, quando eu acordei, que eu não o vi, eu achei que estava me faltando algo. A gente sentiu falta. Eu digo, nossa, que dia é este? Está me faltando algo. Era o Máscara de Ferro. Nós éramos muito amigos em litígio. E me vi livre, me acostumei. Uns dez anos depois, eu estava na mansão do Caminho, quando trouxeram uma criança. E o porteiro me chamou para vê-la. Eu fui correndo, saí da minha sala, fui à portaria, uns oitenta metros de distância, e lá estava uma criança afrodescendente no estado deplorável. Eu nunca tinha visto, eu tirei crianças da lata do lixo. Nós tiramos crianças da lata do lixo. Crianças comidas por formigas, deixadas nos matagais, tudo que você possa imaginar. Mas aquela era lângida, era terrível, pequenina, morrendo a fome. E a mãe me dizia, nós nos alimentamos de sopa de papelão, que tirava do lixo. Cozia, tirava gordura daquelas caixas de papelão dos restaurantes, botava água e sal e nutriam-se. E a mãe me disse chorando, não deixe a minha filhinha morrer. E digo, quem trabalha nisso é Deus. Eu vou oferecer os recursos. E internamos em nosso ambulatório, a mãe e a filha, e com algodão, umedecido leite, eu comecei a passar nos lábios, porque ela não tinha estômago para uma primeira refeição. E ficamos as primeiras 40 horas cuidando. Mas ela era tão feia, tão feia que eu disse, você vai ser miss. Miss horror. Porque nos Estados Unidos tem miss cebola, miss melancia. Então teve miss horror também, mas era miss. Era a pessoa mais feia que eu já conheci. Mas era tão feia que ficava engraçada. Era única. Então era uma miss. E fomos tomando afeição e ela não desencarnou. Não desencarnou, cresceu. Tinha um lábio leporino bifocal. E então tornamos-nos muito amigos. E eu fiz de tudo para conquistá-la. Mas na hora em que eu tomei da mãe e fui levando para o serviço médico, me deparei com o máscara de ferro. Ele me apareceu. Eu disse, nossa, quase dez anos que nós não nos víamos, não é? Ele disse, pois é, voltei. Ele disse, que hora errada. Você voltou, meu irmão. Porque essa criança está morrendo. E ele disse, posso te pedir uma coisa? Ele disse, você nunca pediu, você sempre me pôs, mas pode. Ele se toma conta dessa criança. Ele disse, mas eu vou tomar conta sem seu pedido. Ama! Eu digo, isso aí é outra coisa. Você não vai me dar ordem. Eu vou amar se puder, né? Mas você sabe que no fim eu vou amar mesmo. Você me conhece. E procurei dialogar com ironia com ele. Era o único recurso. Por fim, eu perguntei, mas por que esse interesse por ela? Porque é minha mãe reencarnada. E se tu a amares, eu me verei obrigado a te amar. Eu digo, não me diga. Quer dizer que ela, mami, ó, vou dar uns bons beliscões de caranguejo nela. Você não fará isso? Não. Há 40 anos que você me belisca. Então, venha, mami, querida. Vamos nos divertir a valer. O espírito ficou alucinado. E eu digo, agora ele me paga, amor com amor. Ficou, mas você vai fazer isso? Eu digo, é. Você fez em mim 40. Eu vou fazer 40 dias. Terminamos amigos. Ele ficou meu amigo a partir de então. Hoje, ela está com 29 anos. Mas o que eu quero ressaltar é que ela não gostava de mim. Por incrível que pareça. Eu fiz chantagem. Dava presente. Nada. Eu, então, fiz energia da pedagogia do não. Ela chegava e dizia assim, Tudivaldo, o que é que o senhor me trouxe da viagem? Eu disse, metade do que você guardou para mim. Mas eu não guardei nada. Então, ficou metade. E eu fico a outra metade. Então, nossa vida era assim, um relacionamento de amor e de dentada. Foi passando o tempo. Quando ela completou 15 anos, ela veio à minha sala e disse, olha, Tudivaldo, hoje eu sou senhorita. Completei 15 anos. Eu digo, oh, então sente-se, faz favor. Levantei-me e teatralizei. Tranquei a porta da minha sala. Peguei a chave, coloquei na minha gaveta. Tranquei a gaveta. Ela ficou espantada. Eu tirei a chave e coloquei dentro de um vaso. Olha que cena ridícula. E aí me sentei, cruzei a perna e disse, agora, nós vamos ter um diálogo de homem para homem. Olho no olho. Ela se bateu de volta. Eu digo, ela é bem afrodescendente. Ficou numa cor que na Bahia, que é a cidade mais bela do mundo, depois de Bauru. Então, eu disse para ela, ela ficou na tonalidade que nós chamamos foveiro. Nem preta, nem branco, nem roxo. É aquele tom furta-cor. Mas, Tudivaldo, ele falou, hoje, você vai me explicar por que não gosta de mim. Eu não me importo, em absoluto. Porque o importante é que eu gosto de você. Agora, você não gostar de mim não me faz a menor diferença. Mas eu gosto de você. Mas gostaria de saber por quê. Ele disse, Tudivaldo, eu gosto do senhor. Eu digo, não gosto. Você só vem falar comigo porque a tia manda. Porque eu controlo aqueles que me evitam. Eu tenho experiência mais do que você. Eu tenho o triplo da sua idade. Então, eu tenho experiência. Por quê? Alguma vez eu lhe bati? Não, senhor. Lá não existe isso. Alguma vez eu lhe maltratei? Não, senhor. Alguma vez eu lhe puni, lhe botei de castigo? Não existe. Em nossa casa não há castigo. Há liberdade com responsabilidade. Errou? Perde o mérito. Acertou? Ganha mérito. Nada mais fácil. Ela diz, não, senhor. Eu digo, e por que você não gosta de mim? Aí veio a revelação, meus amigos. Tio, eu adoro o senhor. Mas eu tenho medo. Medo de mim? Por que, minha filha? Não sei. Eu tenho a impressão que o senhor vai me reclamar. E eu já lhe reclamei. Não, senhor. Por que você tem essa impressão? Não sei. Eu tenho medo. Depois eu vou lhe contar por quê. No ano de 1624, em determinado momento, no governo de Richelieu, aconteceu isso, aquilo, etc. E eu tive um desentendimento com seu filho, que era uma personalidade religiosa. Eu exerci uma função religiosa. Naquela eclesia, eu tinha que colocar o que mandava, a teologia. E eu apliquei a punição conforme as regras. E ele não me perdoou. E você, como muitas mães, apoiou seu filho errado. Até hoje. Mais de 400 anos. Agora, eu nunca mal nenhum a ele eu fiz. Pelo contrário, ele esteve comigo uma boa temporada. Hoje nós somos amigos. Ele me ajuda, me orienta, me estimula muito. Somos amigos. Porque, sendo você a mãezinha dele, ele acha que, sendo bom comigo, eu seria gentil com você. Mas eu sou gentil com todos, porque esse é meu dever. Não é virtude. Proceder bem é um princípio ético. Não é uma virtude teologal. É um dever para com a sociedade. Ela, então, se revelou a melhor filha biológica que os senhores, por acaso, possam ter. A partir de então, eu sempre durmo poucas horas, quatro horas, e moro no primeiro andar da administração da mansão do Caminho. Ela ficava na escada, lendo, estudando, mas, de verdade, ela me vigiando. Quer dizer, minha filha vai deitar, que é muito tarde. Não, tio, eu vou ficar para lhe dar um cafezinho, uma coisa. E, às vezes, eu pegava cochilando. E já está na hora de nós dormirmos. E um dia foi tão interessante, eu estava realmente cansado. E disse, hoje eu estou mais cansado. Ela morava da frente de mim, porque era uma comunidade. Nós tínhamos 25 lares, família. E ela foi, e, de repente, eu estava no toalete, quando alguém bate a porta, eu desço correndo, era ela, pálida. O que é que lhe aconteceu? Eu disse, nada. Parece que eu estava no toalete. É que eu também, infelizmente, também sou gente. Eu fui lavar a cara para poder dormir. Mas, tio, não morra. Eu nunca me comovi tanto. Ele disse, mas eu vou morrer, minha filha. Não vai. O senhor não pode morrer. Eu não posso ficar órfão outra vez. Eu lhe peço que não morra. E me segurou as duas mãos. A grandeza do amor. Eu olhei para aquela menina de 16 anos. E disse, minha filha, eu prometo que não vou morrer. Quando o corpo descer à sepultura, eu voltarei para estar ao seu lado. Porque esta é a benção da doutrina espírita. O espiritismo é a ciência que matou a morte. Olhem que gesto de filosofia. Matou a morte. Porque nos transferiu de um estado vibratório para outro. Nos deu consciência do si. Nos demonstrou a realidade da vida. Mas também o intercâmbio entre bons, menos bons e maus. Então, vamos lá.